GONNA GET CRAZY, GONNA GET, GONNA GET LOCO, LOCO SATISFAZE GONNA GET CRAZY, GONNA GET, GONNA GET LOCO, LOCO SATISFAZE Encontrei com uma coisa louca, uma vontade imensa de gritar, de pular, de correr sem parar, parar Tem a ponte que nunca seca, transborda sempre alegria no cantar, forte e firme pra segurar, meu carro vai abrir pra não parar Lá na vila onde Grazi mora, o povo espera pra poder sambar, liberação tudo bem, tudo bom A casa fica sempre a balançar, com balanço no alto ponto, bombeiro chega pra não bobear GONNA GET CRAZY, GONNA GET, GONNA GET LOCO, LOCO SATISFAZE GONNA GET CRAZY, GONNA GET, GONNA GET LOCO, LOCO SATISFAZE Lá na vila onde Grazi mora, o povo espera pra poder sambar, liberação tudo bem, tudo bom A casa fica sempre a balançar, com balanço no alto ponto, bombeiro chega pra não bobear GONNA GET, BELA NOCO SATISFAZE GONNA GET COMPLETE, ELE SABE QUE A CASA É QUENTE E QUANQUER E COMPLETE, GONNA GET LOCO SATISFAZE GONNA WAKE, GONNA GET LOCO SATISFAZE GONNA GET LOCO SATISFAZE GONNA GET LOCO SATISFAZE I'm gonna get loco, loco satisfied, I'm gonna get crazy, I'm gonna get loco, loco satisfied, I'm gonna get crazy.